Fala galerinha tudo bem com vocês aqui é o chefe estamos aqui galera de volta para mais um grande vídeo estamos aqui com um jogo chamado fortnite muito recomendado entre vocês aí de uma olhada gostei demais do game tá eu já fiz aqui a tutorial tá galera ele tem novo dois modos tem salve o mundo e bater royale bater royale eu vou fazer lives lá no meu canal da twitch tv onde eu faço live todos os dias à noite então para quem não sabe meu canal no twitch tá aqui na descrição tá galera onde eu faço minhas lives todos os dias à noite faço lá batagão de over at e tudo que é mais e agora a gente vai fazer fortnite lá bater royale lá beleza a gente vai dar pra gente fazer alguns co-op lá chamar galerinha e fazer umas batalhas épicas lá tá galera então vamos aqui é um jogo que chamou bastante atenção galera parece que é um mundo após apocalipse né que é onde a gente encontra zumbis essas coisas pelo que eu entendi pelo que eu joguei né pelo tutorial tá eu não fiz mais nada a gente tem um mapa tem um negócio aqui heróis a gente não tem nada esquadão por enquanto a gente não tem nada aqui mano ó então acho que essa aqui é a primeira missão então vamos jogar selecionar beleza vamos ver que a gente aponta logo nesse de começo aqui e quanto muito com apoio de vocês e deixei aquele super like se vocês querem curtir esse game aqui no canal o que é continuidade não esqueça do like galera porque me ajuda por demais saber o que vocês estão querendo mais aqui no canal tudo bem então vamos lá escudo antitepestade missãozinho pra ser bacana o acesso antitepestade é uma base persistente de operações na batalha contra a tempestade concluir missões os recursos de missões concluídas para expandir o seu escudo o que que é isso mano ah tá primeira missãozinha aqui então nossa tem que construir tomamos aqui aqui já ensina a nós a construir como é que eu vou fazer ah aqui parece que a gente muda mano a escada para a escada para a escada a gente precisa colocar um de porta ali cadê de porta ah novo modo de construção como é que eu crio de porta ali mano E aí E aí pode girar material e colocar de madeira mesmo para a gente ver e aí e aí e aí a gente criou de porta E aí tem de Bem bacana mano Boa Aqui agora a gente tem que colocar o chão Beleza Só aqui Olha que louco mano Com som no chão Ah tem aqui também Apertar T para fazer o que? Olha para o piso do teto e da parede Pressão de ter para Entrar na seleção Colocar ali Que eu acho que é para proteger a base Galera Aqui a gente coloca aqui Beleza E aqui Colocamos aqui Colocamos umas paradinhas aqui A gente tem que criar barreiras aqui Pressão de F1 Para a seleção da parede Ah depois que Vamos ver Ah tudo a gente tem que Tem que colocar aqui Está vendo? Boa Boa Tranquilo Ah ficou aqui sem fazer Beleza Tranquilo Olha para o piso do teto Teto da parede Para o centro T De novo vinculado Vamos ver que a gente vai colocar o negócio Olha para o piso O que 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 eu coloco mano? O que 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 eu coloco? Aí em cima serã? Olha para a Olha para o piso Teto a parede Eu aqui que que qual que 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 place que queIO Vamos abrir aqui para A gente ver Se ali dentro se que 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 a gente coloca alguma amadilha Nossa Pelo jeito aqui não é O que eu achei que é que coloca mais ela pelo jeito né Tranquilo Colocar telí, piso, tal, tal Vamos colocar mais armadilhas Colocar mais armadilhas aqui Colocar mais armadilhas aqui Vamos colocar essa parada aqui, não sei o que é Aqui Mova Ridícula Para caçar Pensando em X Ah, é granada Ah tá, bacana Deixa eu ativar o escudo Expandiu 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 Opa Caramba mano Cadê a pistola, cadê a pistola Vamos pegar Cadê, 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 cadê Vem Vem, vai, 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 vai Aonde mais, aonde mais, aonde mais Aonde mais Tudo aqui, tudo aqui, tudo vindo aqui Ih, tem um grandão ali mano Eu gosto de acertar esse bichinho aqui primeiro Eu gosto de acertar esse bichinho aqui primeiro Boa Tem que olhar se tá vindo por mais algum outro lugar né Pelo jeito não, só por aqui mesmo Beleza Boa Tem um com escudo velho Poxa vida cara Ah Explodiu o danado moleque Ah Cadê mais Um pouco aqui Beleza Só demora demais Para carregar Mano Ó Tem um grandão Tem um grandão 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 é doidão Eu rampetei a cabeça do cara velho Cara Mano Boa Tem outro ali Vou jogar uma granadinha Ah Granada Eu rebeto o escudo Se é bom Se é bom Se é bom Se é bom Boa Não estamos indo bem galera Ele tá vindo só por aqui mesmo Boa Oh Cadê cadê, 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 cadê Aqui Não Por que que eu pertei aqui, mano Caramba velho A pistola é mais violenta ainda mano Você tá doido tio Boa, 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 boa Defendemos, defendemos Opa, boa Consegui nossa primeira missão, mano Modoação de equipamentos De equipe Ah, tem como a gente jogar de co-op e tal Tranquilo, fizemos 13 mil Como é que já vai ser aqui Dei bastante pontos A gente parece que vai subindo a experiência Subimos, total, você ganhou Um ponto de habilidade O que será que a gente faz com esse ponto de habilidade? Opa Saque nível 1 Nível 2 Nível 3 Baú Na terra e na terra O que a gente vai ganhar aqui, mano? Statística de missão Retornar para a base Será que vai desbloquear mais missão aqui agora? Vamos ver aqui agora, galera O jogo é muito da hora, mano Opa, vamos abrir o baú Usada para subir de nível de heróis e defensores Pode ser encontrado nas lhamas ou obtida de aposentar heróis ou defensores Lhama de mini recompensa Resgate sua lhama de recompensa gratuita na aba de saque Ganhamos um lhama, é? Defesa de escudo e floresta parte 1 Beleza Moeda valiosa usada para comprar mercadorias na loja Ganhei Você daqui saque e resgata a nossa lhama O que que tem aqui? Ah, a gente pega aqui, mano Coisa nela, é? Experiência Estaca de parede Estaca de parede Ah, a gente tem outra A gente tem outra Tem não? Pegamos a primorada Ah, tem que comprar, mano Hum O cara já tá querendo que eu compre a parada do negócio aqui, mano Beleza Lhama Já peguei minha lhama lá Então, beleza Então, a gente tem outra missãozinha aqui Então, a gente vai ficando por aqui, galera Se vocês curtirem, deixem aqui no super like Muito obrigado aí a todos vocês Falou, ri Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau